hoje vamos falar sobre um assunto muito comum na vida da maior parte das pessoas as redes sociais já parou para pensar em como as bebidas alcoólicas são retratadas nos canais ou páginas de seus amigos familiares e dos influenciadores digitais que você segue estudos recentes mostram que o comportamento dos jovens em especial o bebê nocivo é muito influenciado pelo conteúdo produzido por sua própria rede de contatos fotos vídeos e até memes podem reforçar a ideia equivocada de que beber até cair é o comportamento comum principalmente quando associado a festas jogos e brincadeiras transmitindo a falsa ideia de que é preciso beber para se divertir a percepção de que um comportamento é considerado positivo por pessoas que seguimos e admiramos aumenta muito as chances de reproduzirmos um estudo sobre a comunicação de influenciadores do instagram mostrou que aproximadamente 63 por cento deles postou conteúdo sobre algo quase 19 por cento dos postes mostraram as marcas desses produtos na maioria deles as bebidas alcoólicas foram retratadas de forma positiva e associadas à socialização isso mostra a importância de refletirmos criticamente sobre o conteúdo a que somos expostos e sobre o nosso comportamento em ambientes virtuais se por um lado restringir conteúdo sobre álcool é uma tarefa difícil também há espaço para diálogo e prevenção vale lembrar que as redes sociais são ferramentas e que cabe a nós decidir o que compartilharemos nelas tem alguma dúvida ou quer sugerir um tema escreve aqui nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal do cisa até a próxima